Vou levar uma sequençazinha, um pedaçozinho de Internacional Essa música tem um tempão que eu não escuto ela, é o Espolha Mas o Espolha é um brasileiro, né? Mas eu vou incluindo eles também Esse aqui é Sol Si Bem fácil, Dó Mas eu vou incluindo eles também Tchau, tchau. Essa música no final, sempre o rédor Música Se inscreva no canal. 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 E é muito bom, tá? Obrigado a todos. Tamo junto. Salve, salve, galera. É nóis.